Hoje com a disseminação da genética, a informação e mais recursos, pequenos criadores e grandes podem disputar de igual para igual. Quarta melhor é o Apreme Estampa da Sagarena. O título tem um peso e tanto para a Everson, que tem apenas cinco animais da raça crioula. Hoje aqui nessa exposição eu estou com 50% da minha manada, estou com a ergo e com a potranca. Everson é laçador, mora em Curitiba e começou a criação há cinco anos. Hoje participa pela primeira vez de uma passaporte. Não esperava que figurasse tão bem a minha ergo, mas graças a Deus deu tudo certo e estamos muito satisfeitos. Estampa da Sagarena é escolhida, quarta melhor é a guaprenha. É premiada justo na categoria mais forte da exposição Passaporte de Ponta Grossa no Paraná. Muito expressivo em número de animais que participaram e também pela qualidade desses animais. A Estância Vendramin também faz bonito. Premia três éguas nesta categoria. Éguas com bastante volume, éguas modernas, cumpridas, éguas que a gente achava que ia andar bem aqui na exposição. Estância Vendramin e Rancho do Breda, juntos na mesma pista. Para a Everson, uma oportunidade de aprender. Tem que comparar o que você produz em casa no meio dos outros. Ainda mais expoentes da criação, como o Mariano Lemâncio, o seu Aldo, que está despontando muito. Então, é um parâmetro para você seguir. O Paraná tem a terceira maior manada de cavalos crioulos do país, com 20,2 mil animais. Investiu em matrizes e garanhões muito importantes e hoje estão colhendo esses frutos. O número é expressivo, mas o que importa é que estamos diante de um dos polos mais fortes da raça. Criadores que primam pela qualidade. O Paraná serve de referência para vários estados do país. Tem núcleos prestes a surgir em São Paulo, no sul de São Paulo, que tem uma ligação muito forte aqui com o pessoal do Paraná. É gratificante porque a gente se sente acolhido pela raça. Assim como o Rio Grande é acolhido por todos, por ter começado a raça crioula, o Paraná também se sente dessa forma. E aqui em Ponta Grossa, realmente eles têm um núcleo muito forte, um núcleo que trabalha muito. Tivemos uma exposição fantástica aqui. A qualidade já era esperada. O que surpreende é a participação dos criadores daqui, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Mais de 100 animais brigam por uma vaga na Expo Inter. No Paraná, hoje, sempre tem grandes exposições, mas consideramos que esse passaporte foi um passaporte de destaque. Fagulha de Los Campos é escolhida reservada campeã é Guaprenha e quarta melhor fêmea, Estância Vendramin. Neblina da Rio Bonito, campeã é Guadulta, fica com o título de terceira melhor fêmea, Cabanha Rio Bonito. Campeã é Guaprenha e reservada Grande Campeã, Gata Brava de Vendramin Teé, Estância Vendramin. E os títulos de campeã égua menor, Grande Campeã e melhor exemplar da raça vão para a cabanha Caçador, com Infância do Caçador. Uma égua que chama a atenção pelas suas correções de linhas, pela sua feminilidade, pelo biotipo que nós buscamos e valorizamos. Oká Ilustre II é escolhido campeão cavalo menor e quarto melhor macho, Cabanha do Lagiado. A S-Malque Alambrador, campeão cavalo menor e terceiro melhor macho, Cabanha Furna Crioula. Os títulos de campeão potranco menor e reservado Grande Campeão ficam com o posteiro do Recanto Crioulo, Cabanha Vec. E a S-Malque Vulto é escolhido campeão cavalo adulto e grande campeão da exposição. Muito equilibrado, cavalo de linhas firmes, de boa cabeça, de frente leve, também muita retangularidade, excelentes aplomos, um calo perto do chão. A S-Malque Vulto já foi coroado campeão potranco menor na Expo Inter de 2013. E agora traz mais um título para Cabanha Valente. É o quinto ano seguido que nós vamos para Expo Inter, sem falhar um ano, então tá bom, né?